O que é que teve essa aventura? O que é que teve essa aventura? E agora é? E aí, eu? Sandro Lopes A volta do Pé, será um pódio? E aí, tá! E aí, tá! E aí, tá! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí E aí, E aí E aí E aí E aí Salvou o dia, mano